Fábulas de Monteiro Lobato, Os Carneiros Jurados Certo pastor, revoltado com as depredações do lobo, ou seja, com as destruições do lobo reuniu a carneirada e disse Amigos, é chegado o momento de reagir Sois uma legião, quer dizer, sois um grupo muito grande Ele está falando assim, sois, é chegado, porque ele está fazendo um discurso Então ele tem que fazer, parecer uma coisa mais chique Sois uma legião e o lobo é um só Se vos reunirdes e resistirdes de pé firme, quem perderá a partida será ele E nós nos veremos para sempre libertos da sua cruel vorocidade Os Carneiros aplaudiram-no com entusiasmo e erguendo a patadinha inteira juraram resistir Por isso que o nome da fábula é Os Carneiros Jurados Que eles juraram resistir ao lobo Não é aqueles jurados que ficam no tribunal decidindo se uma pessoa é culpada ou inocente Como a gente viu numa das fábulas anteriores Muito bem, exclamou o pastor Resta agora combinarmos o meio prático de resistir Proponho o seguinte Quando a fera aparecer, ninguém foge Ao contrário Firmam-se todos nos pés Retesam os músculos Quer dizer, deixam os músculos bem duros Firmam os pés no chão Deixam os músculos bem duros Armam a cabeça e investem contra ela Contra a fera Encurralam-na Imprensam-na Esmagam-na Uma salva de bés Lembre-se que geralmente é uma salva de palmas Só que os carneiros não vão fazer uma salva de palmas Eles vão fazer uma salva de bés Selou o pacto E o dia inteiro não se falou Senão na tremenda réplica Que dariam ao lobo Então eles responderiam Réplica a isso Como que eles responderiam? Com ação, não com palavras Ao lobo Ao anoitecer, porém Quando a carneirada se reunia ao curral Um berro ecoou de súbito O lobo Não foi preciso mais Sobrevém o pânico E os heróis jurados Fugiram pelos campos afora Tontos de pavor Fora rebate falso Quer dizer, foi um alarme falso Nem era lobo Não era lobo Era apenas sombra de lobo E eles já tinham fugido Moral da história Ao carneiro Só peças L Essa moral é muito importante Que a gente converse Sobre ela No próximo vídeo Pra não haver mal entendidos É muito importante É muito importante E até a próxima É muito importante É muito importante